Olá pessoal, passando rapidinho por aqui para mostrar para vocês a floração dessa borigiana cerúlia. Olha que coisa linda! Não faz muito tempo que nós fizemos o replante dela e ela deu duas hastes florais. Muito linda, né? Um tom maravilhoso esse cerúlia, muito bonito. Ela faz pouco tempo que está plantada aqui nesse vaso, está enraizando ainda as fases dela, mas já nos presenteou com essa floração aqui, olha, maravilhosa. Muito linda, gente, muito linda mesmo, viu? Vamos ver quando que a Tipo agora vai florir, né? A Tipo e a Alba que nós temos também aqui. Muito linda! Aliás, todas as plantas que nós plantamos nesse sistema aqui, nesse vaso aqui, elas estão super bem. Eu vou mostrar para vocês mais algumas. Pessoal, eu vejo o enraizamento e as tolceiras que estão formando, olha. Olha que coisa mais linda essas plantas, gente. Olha, vejo isso aqui. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Elas amaram esse sistema, esse sistema de vaso. Sabe dessa forma assim? Assim, riscadinho assim, né? Tipo um cone. Elas amaram. Incrível como que elas amaram. O enraizamento delas nesse sistema está muito mais rápido do que no cachepô quadrado, gente. Incrível, é incrível. Vejo isso aqui, olha. Essa também é uma bem jovem. Olha já. Olha isso aqui. Olha como que elas gostaram. Elas estão muito bonitas. Quer ver? Deixa eu mostrar outra coisa aqui para vocês. Elas vão entrelaçando, ó. Muito, mas muito rápido, gente. Muito mais rápido que no quadrado, ó. É incrível. Foi incrível esse tipo de cultivo aqui, olha. Essa aqui foi plantada até com uma semana. Nem isso. Essa aqui já faz menos tempo. Essa aqui é recente. Quer ver? Essa aqui também é uma recente. Essa aqui já está com mais tempo. Olha isso aqui. Olha o broto já que ela saiu. E vejo o enraizamento dela, gente. Olha, essas aqui que já estão adaptadas. Vejo o enraizamento. Essa aqui também é uma jovem, mas olha o enraizamento. Vejo o enraizamento. Olha isso aqui. Elas gostaram demais desse vaso. É incrível. É incrível que o enraizamento dela é super rápido. E além do que, o vegetal se desenvolve bastante. Porque eu acho que a forma dele ser assim, meio cônico, né? As raízes gostaram muito. Eu percebi que isso está interferindo muito no desenvolvimento dela. Está interferindo assim, de forma positiva. Está sendo muito rápido. Elas estão fazendo isso, olha. E o vegetal, gente, está entoncerando muito rápido também. Tá? Então, vou mostrar mais alguns aqui para vocês. Olha, que nós trocamos, né? Olha isso aqui. Olha onde está saindo o broto aqui por baixo também. Olha, saindo aqui, ó. O broto. Elas estão entoncerando muito. Gostaram demais. Olha. Olha isso aqui. Olha isso, gente. É inacreditável. Olha isso aqui. É maravilhoso. Olha, essa daqui já aqui, ó. O cachepô de madeira. Ela está com esse enraizamento muito bom, tá? É uma planta de porte pequena. Essa é um híbrido de... Essa é um híbrido de... De... Ai... Nobílior. Nobílior com catleia lodgese. Está aqui, olha, bem mais tempo do que essa. E olha isso. Vejam isso. E vejam a força da planta. Olha, gente. Dá uma olhada nisso aqui. Olha a espata que está ali. E veja lá dentro da espata, já dá para ver a flor subindo. Tá? Essa aqui, deixa eu ver o que é. Ai, está marcado lá em cima. Eu não vou conseguir tirar agora. Preciso do renor. O renor não está aqui. Mas olha, vejam isso aqui, gente. Elas amaram, tá? Eu super recomendo também o plantio de catleias, de lélias, do híbrido desses gêneros, né? Nesse vaso aqui, olha. Além de drenar muito, né? É um drenável. Ela entorceira muito. Ela cresce bastante, tá? E ela gosta muito. Gostaram muito desse sistema, assim, ó. Não do quadrado. Não do quadrado. Olha os quadrados. E vejam esses aqui. A diferença é muito, gente. Olha. Salvo esses aqui que foram replantados agora faz pouco tempo. Que está começando agora, olha. Né? Formar as raízes. Todos eles já estão formando, tá? Esse aqui também, olha. Todos eles. Só que comparando esses que já estão plantados há bastante tempo. Dá para ver até pela cor da madeira, né? Que está há bastante tempo. Olha, está enraizada, tudo. A planta está com vegetal bonito também. Saindo brotos. Olha, aqui também tem dois brotões, olha. Só que o tempo desses aqui é muito menor, gente. É isso que eu fiquei encantada. É muito menor. E vejam aqui, olha. Como que são. O vegetal delas. Olha aqui. Tudo. Tudo que foi plantado aqui nesse tipo de vaso, gente. Foi muito bacana. Então, eu acho que, assim, deu super certo. Elas estão indo super bem. É madeira da mesma forma. Só que o resultado está bem rápido. Olha aqui também. Nós testamos de tudo aqui, né? Olha. Mas não se compara. Olha aqui. Olha isso aqui. Não se compara, gente. Não se compara. É muito louco esse negócio aqui. Uma loucura bacana. Olha isso aqui. Olha, gente. Sem palavras. Tá? Só sucesso. Só sucesso, gente. Muito show. Finalizando pra vocês aqui, pessoal. Então, olha. Valeu. Maravilhosa, tá? Nossa, floração maravilhosa. Magnífico. Amamos. Amamos. E super recomendamos esse cultivo. O cultivo dessas plantas grandes nesses vasos aqui. Cônico. Que nós chamamos de diamante. Muito lindo. Nossa, funcionou super bem. Obrigada a todos e até o próximo vídeo.